Hoje a gente vai abrir a caixa surpresa do Divertidamente! Olá, toizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Mas antes de começar, já quero que vocês se inscrevam, deixem aquele like e também apertem o sininho para não perder nada por aqui! E galera, vocês viram que eu ganhei a caixa surpresa do Divertidamente e a gente vai ver juntos o que tem ali dentro! Mas antes, eu quero mostrar as minhas unhas, como vocês estão vendo. É inspirado no Divertidamente. Eu pintei cada unha uma cor, né? É para ser cada unha uma emoção. Esse aqui é para ser a raiva. Esse aqui é para ser... Gente, o que é o verde? É nojinho! Nojinho! Esse aqui do meio, a tristeza. Ai, gente, eu não sei se eu acertei esse aqui. Esse aqui era para ser a vergonha, mas eu acho que a vergonha é para ser rosinha, né? E eu pintei de roxo, gente! Eu não tinha rosinha. Eu pintei minha unha de roxo. E esse aqui é amarelo, o que é para ser a alegria? E eu coloquei uma blusinha verde hoje para representar nojinho. Ai, gente, eu estou nojo hoje. Vocês não acham? Ai, eu quero mostrar meu brinquinho novo, ó. É de picolé. Olha que gracinha. Não dá para ver direito? Deixa eu ver. Deixa eu aproximar mais a câmera. Olha só, gente, meu brinquinho de picolé. Então já comentem aqui se eu estou nojo hoje ou não. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é a emoção que vocês mais gostam. E agora chega de enrolaceira e vamos ver logo o que tem dentro desta caixa. E olha que caixinha bonita. E como vocês estão vendo, aqui está escrito divertidamente. E tem as fotinhas, né, também da emoção. Essa aqui, né, é o tédio, a tristeza, a vergonha e, gente, eu errei a pintura da unha mesmo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Era roxo. Mas só que, na verdade, é para ser rosinha e eu coloquei roxo. Mas tudo bem. Aqui em cima está a nojinho, a alegria, a inveja e aqui na tampa a raiva. Aqui o medo e aqui a ansiedade. E agora vamos abrir. Meu Deus, galera. Gente, são pelúcias das emoções. Olha só aqui, olha o medo. Ah, meu Deus, que lindos. E eu deixei a caixinha aqui do lado e vou tirar uma por uma. Vamos ver. Estou puxando e... Ai, galera, é a tristeza. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu vou ficar triste também. Nossa, gente, eu acho que todos eles estão nos pacotinhos, ó. E eu vou tirar eles, né, para a gente ver e conhecer as pelúcias que estão aqui dentro da caixa. Nossa, que lindo. Olha só. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor, galeras. Gente, é muito igual as coisinhas do filme, né? Os personagens dos filmes. Olha só. Esse aqui é a tristeza. Como vocês estão vendo, ó. É de corzinha azul. E tem um casaquinho. Oh, meu Deus do céu. E é para ser da Disney, ó. Tem até etiquetinha. É a pelúcia da Disney. E tem um óculos. É igualzinho, praticamente, né? Ao personagem do filme. E a emoção tristeza nos traz benefícios também, né, Toizinhos? É bom, às vezes, a gente chorar, limpar a alma, né? Se purificar, se colocar no lugar do outro, ser humilde. Então, a tristeza também tem um papel muito importante. É muito bom, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro, ter compaixão e ser humilde. Então, já comentem aqui se vocês gostam da emoção da tristeza. E não chorem, gente, por favor. Afinal de contas, eu vou chorar se vocês não se inscreverem e deixarem o like nesse vídeo. E eu deixei a tristeza bem ali no fundinho. E agora a gente vai parar a próxima emoção. Tcharam, tchan. Qual será? Qual será? Ai, gente, peguei a perna de um aqui. Ai, meu Deus. Será que eu puxo ou não puxo? Puxo ou não puxo? Vou puxar, gente. Vou puxar. Não, esse eu não quero. Pera. Calma aí, calma aí. Deixa eu puxar. Pera, não. Não vou olhar. Peguei, peguei, peguei. E... É o... Gente. Ai, é um medo. Ai, galera. Essa emoção eu tenho bastante, viu? Tem. Principalmente de noite, quando a gente tem que sair da cama e ir no banheiro no escuro. Ai, quando a gente pega, vai lá fazer pipi no banheiro e desliga a luz do banheiro, né? A gente liga primeiro. E depois desliga a luz do banheiro e sai correndo. Quer dizer, tem medo que o bicho papum pega o nosso banheiro. Ai, comentem aqui se vocês têm medo também de ir no banheiro de noite. E quando vocês desligam a luz, sai correndo. Eu quero ver aqui nos comentários. Tem que ser, ó, sincero, tá? E vamos conhecer a pelúcia do medo. Oh, meu Deus. Gente, olha só. Ele tá assim, ó. Morrendo de medo. Galeras, dá um close na roupinha dele, ó. Tuturu, tuturu. Nossa, gente. Essas pelúcias são muito realistas, cara. Igualzinhas do filme mesmo, né? Lindo, 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 lindo. Ai, que gracinha. E é bom, Toyzinhas, a gente sentir medo às vezes, né? Porque o medo também representa sinal de alerta. Às vezes a gente tem aquele sentimento de medo. Ai, não. Será que eu vou? Será que eu não vou? Acho que é melhor eu ficar aqui quietinho. Então é um sinal de alerta. Às vezes o medo está protegendo a gente de possíveis riscos. Mas não precisa também ficar sentindo medo toda hora, né? Ser corajoso também. E vamos colocar o medo agora. Gente, vou colocar aqui ele do ladinho da tristeza. Prontinho. E agora a gente vai para a próxima emoção. Tuturantã. Tuturantã. Ai, gente, adivinhem. Toyzinhos. O que eu posso dizer desta emoção? Gente, essa emoção é a minha cara. Vamos abrir aqui. Pra mostrar e pra explicar pra vocês melhor, né? É a raiva. Me digam, gente. Se vocês não sentem raiva, pelo menos uma vez ao dia. Quando a gente acorda e tem que acordar cedo, né? Porque a pessoa que quer ter sucesso tem que acordar cedo. Quando a gente tem que acordar cedo e trabalhar e ir pra escola. Não, não. A raiva dá, né? Mas isso é bom porque a raiva dá um empurrãozinho pra gente. Acordar pra vida pra fazer as coisas. Então, ó. É bom a gente sentir, às vezes, de raiva um pouquinho. Galera, antes de falar mais um pouquinho da raiva, eu quero mostrar pra vocês a roupinha fofa dele. Dá um close no look. Gente, tem até gravatinho. Olha que fofinho. Muito fofo. Só a cara dele que não tá muito agradável, né? Acho que ele tá ficando nervoso já de eu tocando nele. Olha a roupinha. Vamos virar aqui de frente um pouquinho. Gente, tem olhinhos brilhantes. Agora que eu vi que fofo. Gente, ele é muito fofo. E os pezinhos. Ele tem também um cinto. Ó, o cinto todo detalhado. Uma gracinha. Pena quem não gosta. Agora eu vou tentar fazer uma carinha igual a ele. Vamos ver se eu consigo fazer uma careta igual a raiva. Assim. Ficou igual? Ficou igual? Não ficou igual? Não, nada a ver, irmão. Mas então, Toizinhos, como eu disse pra vocês, às vezes é bom a gente sentir um pouco de raiva, né? Quando a gente briga com um amiguinho, ou com algum parente, ou quando a gente ganha nota baixa da prova. A gente fica muito nervoso e com raiva, né? Mas é bom que depois de um tempo, né? A gente se acostuma, né? A lidar com as coisas. E a gente luta, né? Pra gente conquistar. Então é bom a gente ficar com um pouco de raiva pra gente conquistar as coisas. Às vezes, com o sentimento da raiva, a gente começa a pensar mais e resolver as coisas melhor. Qual será a próxima emoção? Gente, a nojinho! A nojinho! Gente, a nojinho também me representa muito! Meu Deus! Vamos tirar a nojinho do pacote, gente. Porque ela já fica nojada dentro do pacote, gente. A nojinho? Não dá, né? Ela tá ficando enojada com o pacote já. Ela é a cara de poucas amigas. Olha a roupinha dela! É o vestidinho, né? Que ela usa no filme. E vocês sabem por que ela está com o braço cruzado? Assim? Porque ela está esperando vocês dar um joinha nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Né, nojinho? É sim! Viu? Então se inscrevam e também deixem um joinha. E é claro que a gente tem que sentir nojo às vezes. Porque a nojinho protege a gente fisicamente e psicologicamente também. Não é, nojinho? É sim! Viu? E eu virei a câmera só pra mostrar o look da nossa nojinho. Gente, ela tá nojinho mesmo. Olha que fofo esses pezinhos. Ai, meu Deus, eu não aguento. Gente, muita fofura. E olha essa cara. De poucas amigas. Ela não gosta de amizade, não. Ela fica muito observando. E fica com essa cara aí, ó. Bem azedo. E comentem aqui, gente, se vocês também sentem às vezes um nojinho, né? Porque é bom a gente sentir. Porque o quê? Isso mesmo. A gente tem que causar. E agora, infelizmente, a gente vai para a última emoção. Que é a... Alegria! Alegria! Gente, alegria! Alegria, alegria! Quem tá alegre aí, dá um grito! Claro que a gente tem que sentir alegria. Essa é uma das emoções principais da nossa vida, não é verdade? É muito bom, né? A gente sentir felicidade. Ser alegre. Ser feliz. E essa emoção é maravilhosa. Toysins não só para a gente, né? Para si mesmo. Como para os outros também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar só uma emoção. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você acorda bem feliz. Tchutchutchá! Hoje é um novo dia! E felicidade! E aí tem um amiguinho que tá assim... Ai, eu não quero nada mais com a vida. Eu estou chorando. E a alegria chega. Você chega com alegria, né? E olha assim... Oh, meu Deus! O meu amigo está triste. É o que eu faço. Você só dá um sorriso. Um lindo sorriso. E um sorriso lindo e limpo. Nada de ter feijão nos dentes. Porque senão, o amiguinho triste vai ficar o quê? Com nojinho. Vai ficar com nojinho. Então tem que estar com um sorriso em dia, pelo menos, né? Para ele olhar para você e ficar... Ai, não, credo! Pelo amor de Deus! Eu estava triste e agora estou com nojo! E aí você fica... Ai, meu Deus, desculpe! Ai, a gente já tá virando ansiedade. Pera aí, calma. Você tá aqui triste, né? O amiguinho tá triste. Você chega e alguém sorriso. Melhora tudo, né? Melhora tudo. O amiguinho fica... Ai, é verdade. Não vou mais chorar. As coisas podem se resolver com o tempo. Aí você fica feliz. E todo mundo fica feliz. E todo mundo dança. Não é bem assim, não. Mas, resumindo, é muito bom a gente sentir alegria. Porque isso faz bem para você. E também para as pessoas que você ama. Assim você consegue levar a vida com mais leveza. E felicidade. E toizinhos. Acabou. Não tem mais nenhuma emoção. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga as outras emoções, né? Porque praticamente essas emoções que eu mostrei para vocês hoje, né? É do primeiro filme. E tem o Divertidamente 2, que saiu recentemente. E tem as outras emoções, né? Que é o medo... Não, o medo eu falei, né? Gente, tô perdida. Ansiedade. Desculpa. A ansiedade. O tédio. O que mais, que mais, que mais, que mais? A vergonha. O esquecimento tem? Gente, eu esqueci. Calma, calma, calma. Não, agora eu lembrei. Vergonha, tédio. Calma. Vergonha, tédio. Inveja e ansiedade. Vergonha, tédio. Inveja e ansiedade. Gente, eu lembrei. Agora eu lembrei. Essas quatro emoções ainda. Então já comentem aqui se vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Gente, o que tá acontecendo comigo? Eu espero que no... Se sair o terceiro filme, eles tragam o esquecimento. Porque eu esqueci, gente. Eu tô muito esquecida. E eu vou colocar aqui no colo todas as emoções. Ai, que lindas. Gente, eu tô muito doida hoje, né? Vocês estão percebendo. Ai, meu Deus. Mais um. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê? Cadê? Ai, tá caindo tudo. O medo. Ih, falta a raiva. Falta a raiva. Falta a raiva. Ai, peguei a raiva. Ai, gente. Calma. Peguei a raiva. Agora vamos ver se eu consigo bater uma foto com eles todos aqui no meu colo. Aê! Agora comentem aqui qual dessas emoções que vocês mais gostaram. E também comentem aqui qual dessas emoções vocês mais sentem durante o dia. E até o próximo vídeo. Beijinho e tchau! 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 Tchau.